Música Tu tá perdido, hoje eu te alcancei Tu está perdido, hoje eu te achei Ei, tu está oprimido, hoje eu vou tirar essa impressão De vocês que estão aqui neste lugar Quando você acha que não tem jeito Entra Jesus pra dar jeito naquilo que não tem jeito Quando Jesus entra, meu irmão Ele entra pra fazer a diferença Quando Jesus entra Ele entra pra modificar algo que precisa ser modificado Quando Jesus entra, Ele muda, Ele transforma Se prepara, se prepara porque vai vir coisa grande aí Se você não tiver Jesus no seu coração Você não é nada Eu vim aqui pra pregar a verdade Eu tenho o compromisso com a verdade Se você, tem gente que diz que tem Jesus no coração Só tem Jesus nos lábios Porque no coração, Ele tá longe Você sem Jesus é nada E Jesus sem você, Ele continua sendo Jesus Tá na hora de você reconhecer Jesus na sua vida Tem gente que tá na igreja Tem gente que tá na igreja, mas ainda tá sério Tem gente que tá na igreja, mas não consegue Ver a sua vitória lá na frente Mas Deus me trouxe aqui como profeta Hoje, senhoras e senhores Que essas escamas vão cair dos seus olhos nessa noite E você vai ver a glória de Deus na sua vida Pensava eles que Jesus não conhecia Pedro Mas Jesus conhecia Pedro por dentro e por fora A Bíblia diz, pastor Adriano No Salmo 139 Que o Senhor conhece o meu levantar e o teu deitar O Senhor conhece o abrir e fechar dos nossos olhos Olha pro teu irmão Dá uma cutucada nele assim carinhosamente E diz assim, o Senhor te conhece Diga, o Senhor te conhece Olha pra esse camarada aí E diz assim, o Senhor te conhece O Senhor te conhece por dentro e por fora O Senhor sabe o que você está precisando nessa noite Hoje, Jesus vai preparar uma mesa Diante daqueles que não acreditam em você Diante daqueles que estão dizendo que você não vai chegar lá Ele vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos Vai chamar pelo teu nome Vai colocar uma cadeira E ele vai te ungir E o teu cálice da vitória Vai transbordar Vai! Tchau, tchau.